Salve, salve, amigos! Você que está conectado com a gente no arroba guia 1 cupom de desconto, muito bem-vindo! Hoje eu estou aqui nos bastidores, eu vim para a área onde eu tenho mais altura em todos os sentidos, pé direito mais alto, maior amplitude no showroom para falar de um assunto que merece atenção. Hoje eu vou falar do mundo off-road. Eu estou com um consultor especialista no assunto e que vai ajudar a defender um pouco dessa outra, eu acho que dessa outra forma de dirigir nas grandes cidades que é o mundo das picapes. Estou com o meu amigo César. César, obrigado por me receber. Prazer. Valeu! Nós vamos hoje falar um pouco dessa novidade, que é a chegada agora, 2018, de novas formas de guiar em São Paulo. E a primeira delas é o mundo off-road. A gente falou num programa anterior da Sport Track, hoje nós vamos falar da condução para compra da Ranger XLS 2.2, turbo diesel, um trator, você estava me falando daí que são quase 40 kg de torque, atrelado a um câmbio de 6 velocidades. Conta pra gente um pouco, fala um pouco desse carro e do que a Ford incorporou nesse modelo para atender o mercado de picapes. Então vamos lá! Você tem um carro que inicialmente você tem ele automático e mecânico, você vem com de série já o carro, ar-condicionado, direção elétrica, coluna de direção ajustável, vidro elétrico dianteiro, traseiro e retrovisor elétrico. Você tem rádio com bluetooth, sistema de comando de voz do volante, computador de bordo, piloto automático de estrada. O automático dele, você também tem a opção do 4x4 com reduzida. Ah, bacana! Isso é numa chave seletora. Exatamente! Você tem também diferencial blocante, controle de tração, controle de estabilidade. Tudo isso? Tudo isso já é de série no carro. Uau! Mais segurança, sete airbags, ABS para as quatro. Uau! Então é um carro com custo e benefício... Fantástico! Fantástico! Não tem nada no mercado parecido com isso. Bom, vamos lembrar para você que está conectado com a gente no arroba guia um cupom de desconto. Você não está inscrito? Se inscreve agora! O programa com o César, ao longo do ano todo, vai trazer N formas de você andar em uma picape. Bom, a primeira delas, a gente está falando então de uma opção 4x4 com todo um gerenciamento eletrônico, desse 4x4 com diferencial blocante. Ele falou nos airbags. A gente estava falando antes, olha que coisa, nós estamos falando em uma picape com airbags de cortina, airbags de joelho, airbags frontais e airbags laterais. Pô, é, você está falando hoje em itens num carro que está em uma outra categoria e que vai trazer muito mais segurança para quem está embarcado, para toda a sua família. Aí a gente fala de conforto, né? O carro vem já de série com o ar-condicionado e N formas de regular, ele vai trazer a direção elétrica e os assistentes. Os assistentes, quais deles a gente tem? Você vai ter o Bluetooth, o comando de voz é para o volante. Hands free? Isso, você está entendendo? Você tem um computador de bordo com as 16 funções. Ah, legal! Você tem o piloto automático de estrada, que é essencial para uma viagem longa. Um carro desse é para a estrada mesmo. Isso aí. Certo? Isso é um conforto tremendo. E todos os itens de segurança que o carro vai te oferecer. Nós estamos falando do mundo Ford, né? Sem dúvida. Bom, a configuração então. Você tinha até me falado, Thiago. Esse carro aqui vai partir de 160 mil mais. Exatamente. 160 mil mais. É exatamente isso. Escuta o que o César preparou. Presta atenção nessa oferta. É a oportunidade. Fala para a gente, César. Uma condição especial, principalmente para a CNPJ, ou seja, pessoas jurídicas, esse carro sai hoje a 124,5 mil. Gente, qualquer CNPJ, ME, limitada, não importa. Você tem o CNPJ, 124 e 500. É só na Ford Forte. E vem para cá para negociar. É isso aí. Agora, é o seguinte. Ah, Thiago, eu quero dar o meu usado e não é uma picape. Como que funciona, César? Não tem problema, pode trazer o carro. Pode trazer? Pode trazer. César, qual que é o endereço do melhor negócio Ford em São Paulo? Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1655, em frente ao César. Não tem o que errar. Bom, além disso, eu quero fazer um contato prévio, eu quero mandar para o César a foto do meu carro ou a avaliação do meu carro. Eu quero fazer um contato prévio, antes de estar na loja. Como que as pessoas podem te contatar, César? Telefone 3839-3005 ou celular 971456728. Esse é o WhatsApp do César. Aqui não tem mimimi, aqui é de verdade. É direto. É direto, né? É direto. E é o melhor negócio Ford de São Paulo. Então, está pesquisando? Pode procurar. Roda São Paulo inteiro. Você não vai achar essa condição, você não vai achar esse preço e não vai ter uma avaliação, uma supervalorização do seu usado, como você vai ter aqui na Ford Forte. Esse é o compromisso com o melhor negócio. Ford Forte, o melhor negócio de São Paulo em Ford, está aqui. Vem para o Guia 1, porque aqui você compra mais por menos todo dia. Vem! 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 Obrigado.